A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podem ser de javali Ótimo Opa! E agora? Por aqui, Garulo Pera, pegadas de servo, são novas Por aqui Achei! Devagar, Garulo Desculpa Você está caçando o servo Não apostando corrida Sim, pai Ele quebrou a ponte Como a gente vai atravessar? Abre espaço Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali Calma O que está fazendo? Agora ficou alerta Só atire Só atire Quando eu disser para atirar Desculpa Sem desculpas Só melhore Atrás dele Atrás dele Meu arco Não Você não está pronto Atrás E aí Sima O que é isso? 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 O que é isso?